Olá pessoal, aqui é Vinícius do 3 Dungeon Masters e chegou algo bacana aqui da RetoPunk pra gente, certo? Vamos abrir? Vamos fazer o nosso unboxing? Não sei pra que lado eu abro, vou abrir pra esse lado aqui. Chegou agora, eu não abri, desconfio do que seja, vamos abrir aqui na Ignorância. Que bacana, deixa aqui assim pra vocês, não reparem não, a iluminação tá com sombra aqui que eu fiz as coisas, as carreiras, porque acabou de chegar, ainda vou me organizar pra ir pro trabalho. Vou dar aqui ó, um pouquinho, tirando aqui pra ver o que é, o que é páscoa, bolha, tem gente aqui em casa que vai amar páscoa, bolha, mas ó, já dá pra ver o que é? Acho que ainda não, vamos tirar aqui, vamos jogar as coisas pra cá, jogar a caixa pra lá. Bem acondicionado, ó, vai dar um trabalhinho aqui pra abrir. O unboxing aqui, a gente vai ter que acelerar um pouquinho aqui o, não vou estragar o plástico bolha, porque tem duas pessoinhas aqui em casa que vão se divertir bastante com esse plástico aqui, vai ficar, vão relaxar o plástico bolha. Mas ó, o topunk, parabéns aí, chegou primeira, não, os correios não conseguiram destruir, tudo bem acondicionadinho, plástico bolha. Desopor, caixa bacana, eita que tá difícil aqui, bem fechadinho, é, acho que eu vou ter que partir pra ignorância aqui. Para não rasgar nada. Melhor ser esperto, né? Vamos usar um pouquinho, inteligência. Aqui, abrir, melhor. iefitador. E aí, vendo aqui ó, deixa eu levantar aqui um pouquinho a câmera, isso aqui não vai ajudar muito, mais ou menos. Hora de Aventura Holy Playing Game, certo? Lançamento bastante aguardado aqui no Brasil. Capadura. Vamos ver o que aqui vem. Acho que eu comprei pacote de herói. Mais simples, mais barato, porque a grana estava curta. Mas vamos lá, vamos abrir. A gente já sabe que tem um livro, ainda está no plástico. Vamos jogar isso aqui pra lá. Vou adiantar um pouquinho do vídeo aí pra vocês não ficarem no tédio. Mas vamos aproveitar e falar um pouquinho aqui. O Hora de Aventura todo mundo sabe aquele, ou a maior parte das pessoas sabem, é aquele desenho de bastante sucesso da Cartoon Network. que tem um espaço no mundo fantástico de O. E que os personagens principais são Jake e seu amigo Finn, que passam várias aventuras que tem muita temática fantástica e puxa muito pro RPG também. Olha aqui. Aqui é um suplemento do reino doce e fichas de personagens. Aqui ó, Finn, humano, certo? Conta a historinha dele, traz a ficha aqui embaixo. Tudo o lidaço, como é a Hora de Aventura, o desenho. Aqui a Princesa Jujuba, que em português é a Princesa Jujuba, né? é a Bubblegum Price, Princesa, que seria a Princesa Bubblegum Chiclete. Aqui a Marceline, a Reino dos Vampiros. Ah, o meu preferido, o Bimo. Bem. E a ficha pra em preto branco, o botão de cinza, pra você tirar cópias, metiverso. E a ficha em cores. Muito bonito. Muito bonito também. Bacana. É... Vou botar isso aqui pra cá. Vou botar isso aqui pra cá. Vou botar aqui pra enquanto. Achei isso aqui, vamos ver o que é. Oh, terra de O, o mapinha do terra de O, bacana, aqui não sei se dá pra ver direito, o carro da luz, a luz tá, vem tudo nas carreiras aqui, acabou de chegar, bacana, mapa pequenininho mas vai ficar bem bacana, isso aqui eu vou botar na moldura, isso aqui pra lá, ele merece, junto com meus outros mapas, ele vai com a moldura aqui no meu cafofo, aí aqui o que temos, deixa eu ver o que é isso aqui, acho que é algum tipo de marcador, eu não sei, é algum marcador, mais os atributos, aqui sim, mais os atributos, de ação, de ação, tipo de ação, peculiaridade de ação, eu tenho PDF já, recebi o PDF, mas não tive tempo de ler ainda, então, tá aqui ainda, eu acho que isso aqui é um guia de consulta rápido, é, deve ser um guia de consulta rápido, cheque, o que é isso, vamos ver também, ah, tem mais bicha de personagem aqui ó, a princesa de fogo, bastante popular também, e esse aqui é Billy, Billy eu acho legal também, pronto, vamos lá, o suplemento reino doce, depois a gente vai dar uma olhada no livro, certo, doce, que bonito, cara, ele não é capa dura, é capa simplesinha, tá dançando grampo, mas ó, isso aqui minha filha vê, meu Deus do problema, bonito viu, muito bonito, bacana, o que eu acho legal, até a parte que eu conseguir ler do PDF, eu vou depois, com o livro eu consigo ler melhor, mas a apresentação do texto, do livro é muito boa, deixa eu pegar aqui, a sombra não atrapalha, ah, o texto é muito bacana, muito gostoso de ler, até a parte que eu consegui ler, né, do livro, eu vou, com o livro físico é melhor, mais agradável, eu consigo fazer uma resenha, pra vocês, com melhor qualidade, vou dar uma folheada aqui, só pra vocês verem, tem ficha de personagem, vai rolar umas coisas aqui no reino doce, hein, é, traz uma, é um apanhadozinho do reino doce, vamos aqui pro livro, vamos aqui pro livro, que é o que interessa, né, todo mundo vai assistir isso aqui só pra ver, né, só clicou aqui pra ver o livro, tem um pouquinho, sempre tem um pouquinho de dificuldade pra abrir isso aqui, porque tá bem apertado, eu tenho medo de rasgar alguma coisa aqui, é melhor, assim, ó, cara, a Reto Punk tá de parabéns, viu, já tinha Savage Woods, eu peguei, comprei o PDF do Savage Woods, eu nunca comprei um livro físico da Reto Punk não, só comprei os PDFs, o PDFs do Savage Woods, eu já havia gostado bastante, agora, primeiro livro físico da Reto Punk, tem, ó, board game, também, card game da Reto Punk, muito bacana também, é, o trabalho deles é muito legal, e aqui, ó, primeira qualidade, a capa tá bonita pra caramba, vamos abrir o livro, ó, ó, aqui, ó, 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 ó as cenas e tudo, os locais é muito fácil de você identificar, a arte ta primeira assim, eu acho que não só a questão das ilustrações do jogo, mas o layout em si, a montagem do layout dele ta muito bacana, a impressão dele ta legal pra cacete aqui ó, a folha não é muito grossa não, mas não é aquela folha de bíblia que você pega e fica parecendo que vai se desfazer na mão, ela é só um pouquinho áspera, não ta soltando a tinta não viu pessoal, ela é um pouquinho áspera, é uma sensação que eu não gosto, dá a sensação que ta soltando, certo, mas não ta, ó, beleza, só a sensação minha, é o tipo de folha, mas, primeira cara, ó, é, pelo que eu li, eu tinha pesquisado anteriormente sobre o jogo, ele, é bem simples, certo, ele tem essa parte toda de regra, várias opções pra você montar personagem, mas basicamente você monta o personagem, você pega o conceito do personagem e joga as coisas do conceito, é, joga as regras no conceito, certo, é, ele inverte muito isso aí, então às vezes você pega as regras e tenta encaixar em determinado conceito, aqui é diferente, você começa pelo conceito e, é, as regras vão se encaixar dentro desse conceito aí que você criou, certo, a parte de regra em si do, do, do jogo é um, aí eu já não, eu não sei se dizer que até a parte do PDF que eu li, foi a parte de criação do personagem, mas, aparentemente aqui, não é, é bem detalhada, aqui, essa parte de regra, mas, aparentemente não é uma coisa muito complicada não, dá pra você jogar numa boa, naquele jogo mais casual, dá pra jogar com uma filha arada, porque o livro é bonito aqui, obviamente em hora de aventura fazer como a gente, nas internas aqui, do, do 3DM, a gente conversa muito que a do aventura não livre pra, não filme, ela não é um desenho pra criança, é, um desenho já mais adulto, mais adolescente e tudo mais, mas mais pra adulto mesmo, entendeu, então, vou jogar com criançada, é, dá uma, um desconto grande em relação às referências, as piadas que tem no, no, no próprio, no próprio desenho, porque tem umas coisas meio pesadas lá, certo, então, tem esse cuidadozinho quando jogar com a criançada, mas, entre os adultos, a galera, a galera que conhece, que curte, pode, pode, tacar a loucura, que o desenho é loucura pura aqui, certo? Ó, bem pessoal, aqui é o, só dá uma olhada, só pra mostrar aqui o livro, o material que chegou, tem até uma aventurazinha aqui no final também, na aventura pronta, né, tem, muita coisa bacana aqui pra gente ver, eu vou ler com calma o livro, depois, e, eu vou fazer uma resenha, né, aquela resenha marota, pra vocês ficarem por dentro, mas ó, aprovadaço, certo? Tá muito bonito, né, vamos resenhar depois, beleza pessoal? Ó, deem joinha neste vídeo, curtam nosso canal, acesse nosso site, sigam as redes sociais, certo? Compartilhe também pros amiguinhos, pra eles ficarem por dentro aqui, saberem do que, e quão bacana é esse, esse jogo aqui, beleza? Valeu!